Deus acha, e Deus põe gente boa em todos os lugares, até Rio de Janeiro. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande estar novamente nessa casa, casa de Deus, casa que trabalha no favor do reino de Deus, que tem projetos, que tem missões. E Deus, sem dúvida, honra, já honra, e ainda honrará mais essa casa. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade de deixar o público comigo de novo. E estou aqui realmente para ser instrumento de Deus, é o que eu espero, para que Deus fale o seu coração. Porque é isso que interessa para nós, não é? É aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, quando saíram de casa, falam, Deus fala comigo hoje. Amém. E Deus fala sempre. Deus é abençoado. Seja o pastor Marcos, João, Wagner, qualquer um que estiver aqui, Deus vai falar, porque quem fala é a palavra. Oh, glória! Mas o que é que nós vamos fazer com aquilo que houve? Não é? Aí volta para casa e fala, você pediu para falar, eu falei, e agora o que é que você vai fazer com aquilo que você ouviu? Aleluia! Isso é muito importante. É verdade. Muito importante. Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica, é aquele que, como aquele que olha para o espelho e logo esquece daquilo. Meu Deus! Não é? Essa é a grande jogada daquilo que Deus faz. Ele fala, mas você tem que fazer algo. Aleluia! Aquilo tem que mexer com a sua vida. Glória a Deus! Aquilo tem que mudar a sua vida. Aleluia! Deus fala, mas o que é que você vai fazer com isso? É a grande pergunta. Amém? Amém! Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Segundo livro das crônicas. Capítulo 29. Na verdade, eu vou falar de todo o capítulo 29, alguma coisa do 30, um pouco do 28, mas eu vou ler apenas um versículo para que a gente não passe a noite lendo o texto bíblico. Depois vocês podem conferir aquilo que eu disse aqui na casa de vocês, porque você vai fazer alguma coisa com aquilo que ouviu. Amém! E uma das coisas é conferir se aquilo que você ouviu realmente está na palavra de Deus. Amém! Vamos ler o versículo 11. Segundo livro das crônicas. Segundo crônicas 29, 11. Diz assim, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servirtes, e para ser de seus ministros e queimarem os incenso. Aqui está uma frase detonadora, porque nós estamos aqui, crônicas, segundo crônicas, capítulo 29, capítulo em que algumas coisas estão acontecendo no reino de Israel. E uma delas é que, olha, já colocaram o versículo lá, que beleza, uma delas é que o rei Ezequias, um dos reis bons do reino de Judá, ele acaba de assumir o reinado. Ele acaba de assumir o reinado. A Bíblia fala que, em algum momento da história, houve uma divisão do reino de Israel, reino norte e reino sul. No reino sul, alguns reis foram bons, poucos, e a maioria dos reis foram maus reis. No reino norte, que ficou com as dez tribos, todos os reis foram maus. A divisão do reino só trouxe problemas. Todos os reis do norte são chamados de maus, de homens que não andaram segundo os passos do rei Davi. Ou seja, não tinham o coração voltado para Deus. Quando Deus fala de um rei bom ou de um rei ruim, ele não está falando da sua capacidade administrativa, ou sua capacidade de guerra, suas conquistas, seu avanço no território. Não está falando nada disso. Quando o rei é bom, é porque ele é um homem que teme a Deus. E quando o rei é mau, é porque ele foi um homem que não temeu a Deus. Assim, Deus mede a qualidade dos seus reis. E Ezequias foi um bom rei. Ele andou segundo os caminhos de Davi. Era um homem que tinha, ele assumiu o rei novo, pouco mais de vinte anos. Ele era um ótimo, foi, se tornou um ótimo rei. A ponto de Deus dar depois, lá na frente, mais quinze anos de vida para ele. É um presente. Quem gostaria de ganhar mais quinze anos de vida depois que já tinha esgotado? Ele fez umas burradas lá depois desses quinze anos, mas não desqualificou a sua vida. Aquele problema para o rei, mas não desqualificou a sua vida. Mas ele foi filho do rei Acas. O rei Acas morreu e ele assumiu o trono. E quem foi o rei Acas? O pai dele. Quem é que foi o pai dele? Simplesmente o pior de todos os maus reis de Israel, do reino sul de Judá. No norte, o pior, todo mundo lembra. Quem foi o pior rei do norte? Não? O marido da Jezabel. Como é que chamava ele? A Bíblia não teve nenhum pior do que ele. Mas... Manassás foi um péssimo também. Mas no reino sul, Acas foi o pior. Acas chegou ao ponto de fazer uma visita, uma aliança com o povo idólatra. E foi lá em Damasco. E entrou no tempo pagão. E ele gostou do altar que tinha no tempo pagão. Ele voltou para Jerusalém e mandou os seus engenheiros e falou, vai lá, faz um desenho daquele altar. E vamos construir igualzinho. E vamos colocar no tempo de Deus. Ele pegou um altar pagão e colocou no tempo. Tirou o altar. Tirou o altar que Moisés tinha desenhado. Que veio do céu. Dá para Deus tudo como é que tinha que ser. Arrancou aquilo e botou um pagão lá no meio. Então, deu nível, nível de Acas. E a coisa foi caindo. A coisa foi caindo. Não é? Foi caindo a ponto de fechar, fechar o tempo. Dá para imaginar uma coisa dessa? A coisa foi caindo. Espiritualmente caindo. Até que chegou ao ponto de falar, para que esse negócio aqui, dando esse gasto, esse trabalho todo. Fechou as portas do templo. Não tinha atividade no templo. A luz do candelar foi apagada. O altar de incenso foi apagado. O altar de sacrifício lá fora foi apagado. Isso tudo fez o rei Acas. Trancou. Jogou a chave. Quando isso aconteceu, é óbvio, a ira do Senhor se levantou contra o povo. E diz aqui o versículo 8 e 9, que nós não lemos, se vocês não precisam, se quiserem acompanhar, podem. Diz aqui, pelo que veio grande ira, grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou o terror ao espanto e os assumiu. Como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Olha, a primeira palavra importante, ou as primeiras palavras importantes desse versículo, do versículo 8, diz assim, veio grande ira do Senhor. E a última termina, estiveram em cativeiro. Duas coisas que acontecem. Quando a ira do Senhor vem, as pessoas entram em cativeiro. Vivem debaixo da prisão e da escravidão e às vezes nem percebem isso. Meu Deus! Porque vivem presos, porque a ira do Senhor está sobre eles. E por que a ira do Senhor? Porque eles se afastaram de Deus de tal forma... Aleluia! Que chegaram ao ponto máximo de fechar as portas do tempo. Meu Deus! Esse é o quadro. Aí, Ezequias entra e vai assumir um reino desse jeito. Nessa penúria, nessa situação, não apenas de cativeiro, mas de espiritualidade zerada. Sem comunhão com Deus. O povo fora da comunhão com Deus. O que faz isso? Não é? O que faz isso? Nós estamos lamentando lá no Brasil porque o Bolsonaro assumiu um país arrebentado. Mas Ezequias estava em situação muito pior do que o Bolsonaro. Horrível. E ele, então, entende que ele não pode reconstruir um país. Ele não pode livrar o seu povo da escravidão. Se, antes de tudo, ele não reatar o relacionamento com Deus. Não adianta. Tudo o resto é periférico. Tudo o resto é como nuvem que pode rapidamente ir embora. Tudo aquilo que você pode construir ao seu redor, se ele não estiver baseado no seu relacionamento com Deus. Nada vai perdurar. E ele, então, ouve a voz dos profetas. Os profetas vieram alertar o povo. A era chamada Áurea da profecia é essa. E ele vem e chama os seus líderes. Ezequias ouve a voz de Deus. Entende que a situação, o problema do povo não é com os seus inimigos. Mas é, antes de tudo, com Deus. E ele, então, chama os seus líderes, os levitas, os sacerdotes. E diz assim. Olha, pede três coisas que estão no versículo 5. Pediu consagração pessoal, Deus. Pediu consagração do templo que estava fechado. E pediu para que tirasse a imundícia de dentro do templo. Começar pelo altar idólatra que estava lá dentro. Três coisas. Nós vamos começar o reinado por três coisas. Nós vamos começar as mudanças aqui por três coisas. A consagração pessoal. A consagração da casa de Deus. Recomeçar. E tirar a imundícia de lá de dentro. Por essas três coisas, nós podemos pensar em restauração e reconstrução de um povo. De uma igreja. De uma família. De uma pessoa. De um país. Ezequiel diz uma coisa excepcional. No versículo 10, ele diz assim. Agora, estou resolvido. Palavras de Ezequiel. Nós temos que prestar atenção nessa palavra porque ela é transformada. Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus Israel para que se desvie de nós o ator da soeira. Gente, olha o que ele diz. Aqui, agora, quem manda sou eu. E eu resolvi. Eu tomei a decisão. Eu determinei. Aleluia. Que nós vamos refazer a aliança com o nosso Deus. Aleluia. É a decisão do rei. Ninguém discute. Obedece. E não discute. Meus irmãos, aliança com Deus. Relacionamento com Deus. Parte de uma decisão pessoal. Parte de algo que você olha para dentro de si. Reconhece a necessidade. Vê a destruição que está. Ele diz, não. Eu não consigo resolver nada. Eu não consigo reconstruir nada. Se, antes de tudo, eu não refazer ou refuser a minha aliança com o meu Deus. Meu Deus. Bom. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero meditar um pouco e não muito, não muito demoradamente sobre a aliança refeita com Deus e a sua decisão quanto a isso. Volto a dizer, você pediu para que Deus falasse com você e Deus está falando. Refaça a sua aliança comigo. Decida fazer isso. Não ouça o que você tem que fazer isso. Nem ache o que você tem que fazer isso. Resolva fazer. Por quê? Nós temos aqui a lição. O versículo 11, que foi o que nós lemos, diz que você tem que refazer a aliança porque você foi escolhido para estar com Deus. Veja, estar com Deus. Começa assim, fica no 11 e vai olhando e nós vamos falar dele. Ele começa dizendo, você foi escolhido para estar com Deus. Aí fala de compromisso. De manter a posição de resistir, de manter a sua aliança e estar junto com Ele. Às vezes nós desanimamos e vamos largando a aliança para trás. Esse é o problema. Veja que Ele chama os sacerdotes para fazer isso. Essa palavra foi dada aos sacerdotes e aos levitas. Por que? Vamos pensar o que aconteceu. Do que viviam os sacerdotes? Não lembrava. Deus falou, olha, vocês, levitas, vocês não vão ter herança. Vocês não vão ter terra dela. Tirou? Tirou José? Tirou os levitas? Que colocou os dois filhos de José no lugar. Tirou os dois tribos, mas a herança foi dividida daqueles doze. E os levitas não fizeram parte disso. Eles não tinham herança, não tinham terreno. Eles não tinham como criar o gado deles. Eles não tinham como plantar as coisas deles. Porque eles foram escolhidos para cuidar das coisas de Deus. E eles deveriam viver daquilo que os irmãos ganhassem. O dinheiro que os irmãos ganhassem. Do gado que os irmãos criassem. Das plantações que eles fizessem. Das colheitas que eles fizessem. Tudo isso era levado para o templo. Dízimos e ofertas. E os levitas. Portanto, os sacerdotes. Deveriam também viver dessas coisas. Bom, então é isso. Do que eles viviam? Do templo. Das atividades do templo. Quando a casa vem e fecha o templo. Nós temos agora a tribo de Levi inteira desempregada. Os sacerdotes tinham o que fazer. Os sacerdotes não tinham o que comer. Porque a comida vinha de lá. O azeite vinha de lá. Os bolos vinha de lá. A azeitona vinha de lá. As uvas vinha de lá. O trigo vinha de lá. Os animais. A carne vinha de lá. Porque elas sempre funcionavam. Os animais eram levados para o sacrifício. Não sei se os irmãos já pensaram sobre isso. Mas Deus não é um Deus que desperdiçou. O que se queimava no altar era gordura. A carne era comida. Para os sacerdotes. Uma parte. E a outra parte. O próprio ofertante levava para a casa dele. Era um animal oferecido a Deus. Mas que ele também ia participar. Alguns deles. Algumas ofertas especiais. Ficava tudo no templo. Mas a maioria delas. Uma parte ficava para os sacerdotes. A outra parte eles levavam embora. Para eles para casa. Para comer. Só a gordura. E o sangue. Eram usados. No sacrifício. Mas agora não tinham o que comer. A família dos sacerdotes não tinha o que comer. Eles tinham famílias. E então eles foram fazer o que? Tocar a vida. Não tem mais tempo. Não tem mais serviço. Não tem mais dinheiro. Não tem mais comida. Não tem o que fazer. Vão tocar a vida. E foram trabalhar tudo pregados para os seus próprios irmãos. Porque eles não tinham a sua própria terra. Meus irmãos. A casa fechou o templo. Fechou a oportunidade de trabalho. E aqueles irmãos foram tocar a vida. Fazer outra coisa. Na igreja nós vemos a mesma coisa. Alguém faz algo que você não gosta. E você fecha o templo. O pastor não ouve a sua opinião. Porque achou que não é boa. Você fecha o templo. Ou até ele achou que é boa. Mas não é para agora. Você fecha o templo. Não é cuidar de sua vida. Às vezes até permanece na igreja. Mas tocando a sua vida. Deixa a coisa rolar. O templo está fechado. Porque eu emburrei. A coisa não aconteceu como eu queria. Então eu não brinco mais. Eu pego a bola e vou para casa. Acaba o jogo. Por aí, Jesus. Meus irmãos. Às vezes as decepções fazem isso. Faz a gente fechar o templo. E tocar a vida. Faz outra coisa. E todo aquele ânimo que você tinha. Vai embora. E aí você emburrou. Davi um dia. Teve uma ideia. Homem segundo o coração de Deus. Esse. Tanto que. Ele é referência dos reis bons e dos reis maus. Homem segundo o coração de Deus. Vocês cometeam seus erros. Mas ele era um homem. Que Deus estava acima de tudo para ele. E um dia ele ganhou uma casa. De cedro. Marcada. Uma casa que veio do rei Irão. Lá do. De tiro. Rei de tiro. Mandou para ele. Quis agradá-lo. Mandou os carpinteiros. Porque os reis não sabiam trabalhar com madeira. Só com pedra. Então veio também. Desceram lá pelo Mediterrâneo. Entraram no porto de Jope. Onde Jonas. O mesmo porto que Jonas. Tentou fugir. E a casa vai para o Jerusalém. Eles montam a casa. A coisa fica linda. Uma casa linda de cedro. Só que. Quando o Davi olha para aquela casa. E olha um pouquinho mais para a direita. Ele vê. Uma barraquinha. Uma tenda. Uma tendinha. Com a arca da aliança. Meu Deus. Ele fala. Como é que pode? A minha casa ser melhor do que a em Deus. Terra. Não. O homem segundo o coração de Deus. Não se conforma com coisas assim. O homem segundo o coração do homem. Não importa como a igreja está indo. Está caindo os pedaços. Não tem dinheiro para pagar a luz. Não tem dinheiro para pagar o lugar. Não importa. O que importa é que a dele esteja boa. Mas o homem segundo o coração de Deus. Não vê assim. O homem que é segundo o coração de Deus. Ele não se conforma. Quando algo dele. É melhor do que algo de Deus. Então ele. Falou. Alguma coisa está errada. Ou eu destruo minha casa. Ou eu construo uma melhor para ele. Uma das duas coisas eu tenho que fazer. Porque do jeito que está. Não pode ficar. E é óbvio. Que ele então. Veja que ele não foi ele que construiu a casa dele. Ele ganhou a casa. Ele não tirou dinheiro do bus. Ele ganhou a casa. Mesmo assim. Isso se tornou um incômodo para ele. Ter algo melhor do que Deus. Então ele chama o profeta Natão. E fala assim. Eu tive uma ideia. A coisa não pode continuar como está. Então eu vou construir um templo. E vou colocar a arca no templo. E vou fazer um negócio grandioso para Deus. Natão. Falou. Vai embora. É isso mesmo. Está certo. Bom. Aí Natão vai para casa. Vocês conhecem a história. Não precisa explicar. Natão volta. Falou. E Deus falou que ele veio com a legulagem. Não é para você fazer. O livro de crônicas. Explica um pouco melhor. Esse fato. E diz assim. Olha. Eu estou parafraseando. Deus falou que ele nunca pediu uma casa para ninguém. Você está tendo essa ideia. Nasceu do seu coração. Parabéns. A sua ideia é fantástica. A sua ideia alegrou o coração de Deus. Só que você cometeu muitos erros aí. Matou muita gente. Muito sangue. E a sua mão não é boa. Para fazer isso. Mas. Vou quebrar o seu cara. Deixar o seu filho fazer. Pastor Marcos. Se fosse eu no lugar de Davi. Ele falou. Também quer saber uma coisa? Segui. Não quer? Também não vou nem arrumar essa barraca. Mas deixa furar esse tento lá. Que chova em cima da arca. Que cai areia. Pô. Uma ideia dessa. E ele ficou contente. E não deixa fazer. Eu ia morrar. Davi não. Ele falou. Tá bom. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer a casa. Deus não deixou. Mas continua a mandar a Deus. Deus não deixou. Mas eu continuo a mandar a obra de Deus. Ele não ouviu. Por algum motivo. Através de alguém. A minha ideia não foi aceita. E eu tenho que entender que foi Deus. Que barroco. Pode ter usado um homem. Pode ter usado uma mulher. Pode ter usado uma situação. Pode ter usado um problema financeiro. Pode ter usado um problema de espaço. A minha ideia não foi aceita. Mas eu não vou me arrumar. Continua a mandar a obra. Continua a mandar a obra. E eu continuo querendo fazer. E eu continuo querendo fazer isso. O que Davi fez? Eu não posso fazer. Ele falou que eu não posso fazer. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso começar. Juntar o material para fazer. Eu posso começar a comprar os materiais. Primeiro ele sentou e fez a planta. Fez a planta do dia. Coisa mais linda. Depois ele falou. A planta está pronta. Agora eu preciso. E eu faço coisas para fazer. E ele juntou. E comprou. Todo. O material. Não é que faltava alguma coisa nada. Tudo. Até os pregos. Eu não estou inventando. A Bíblia diz isso. Até os pregos. Que deveriam ser usados. E ele juntou os pregos. Quando não tinha dinheiro suficiente. Ele tirou dele. Abriu o seu tesouro pessoal. E foi. Aí ele construiu os instrumentos musicais. Todos. De um tempo que nem existia. E aí. Ele pegou as famílias. Sacerdotais. E separou as famílias sacerdotais. Por semana. Quem ia trabalhar. Quando. Durante o ano inteiro. Durante as 52 semanas. Quem ia acender. Que família ia acender o candelabro. Que família ia limpar o tempo. Que família ia cuidar. Ele fez a escala. De um tempo. Que nem existia. Aí ele chamou a turma para tocar. E ensinou a tocar os instrumentos musicais. Ele construiu os instrumentos. E ensinou. Como é que se tocava. As equipes. Que iriam tocar num tempo. Que nem existia. Davi fez isso. Ele não morreu. Ele não pegou a bola. Pôs mais o braço. E ia para casa. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer aquilo. E quando ele estava na hora da morte. Ele chamou. O seu filho. E falou. Então tudo pronto. A escala está pronta. O material está pronto. A planta está pronta. Contrata a cidade. Eu vou morrer. Mas você faz o serviço. Aí estava tudo fácil. E Salomão fez tudo. A escala. Que vocês olham. Lá no novo testamento. Olha quantos séculos depois. E diz que o. Zacarias. Pai de João Batista. Que ele estava no templo. Servindo. Ele era do turno de Abias. Lembra que está escrito lá? Esse turninho aí. Quem fez. Foi Davi lá atrás. E eles se mantiveram. Por todos os tempos. Irmãos. Temos que manter o compromisso. Aleluia. Nós somos chamados. Antes de tudo. Para estar. Com ele. Estar com ele. Jesus quando chamou. Seus discípulos. Diz lá o evangelho. De Marcos. Que ele chamou. Os seus discípulos. Chamou os doze. Para estar com ele. E para. Só depois. Pregar. Forçar demônios. Curar. Antes de tudo. Para estar. Nós precisamos. De permanência. De perseverança. Mesmo. Diante. Das dificuldades. Que vão aparecer. E que Deus. Mesmo. Permite. Que elas apareçam. Para que nós venhamos. A crescer. A vencer. A crescer. Em conhecimento. Em graça. Em espiritualidade. Em convivência. Nós precisamos aprender. E nunca fechar o tempo. Diz aqui. Não sejais. Negligentes. E a palavra negligentes. Aqui é só uma palavra bonita. Para relaxado. Isso que significa. No dia da palavra. Está lá. Não sejais. Relaxados. Porque vocês foram chamados. Para estar. Com Deus. Amém? Amém. Segundo. Ainda não terminou. Ele diz que você foi. Escolhido. Para servir a Deus. Está lá no versículo 11. Para estar com ele. E para servir. Ele fala de serviço. A Deus. Então não é só você estar permanente. Mas é estar trabalhando. É estar servindo a Deus. Não é só estar firme. Resistente. Estou ali na igreja. Mas estar servindo. Quer você tenha um título. Quer você tenha um cargo. Ou quer não tenha nada. Nós somos chamados. A servir a Deus. E você foi escolhido. E deve fazer o que for necessário. Para o serviço da casa de Deus. Nem sempre as coisas vão como nós gostaríamos. Às vezes a nossa opinião. Como eu disse. Não é aceita. Mas não tem problema. Se fosse para eu ser pastor dessa igreja aqui. Eu seria. Se é o pastor Marcos aqui. É porque Deus pôs ele. E se Deus me quisesse aqui. Eu estaria aqui. Então eu tenho que respeitar. Aquilo que Deus coloca diante de mim. E nem por isso. Eu vou fechar o meu tempo. E vou deixar de trabalhar. Você vai responder a Deus sobre a sua decisão. E precisa ser. Veja. Uma coisa que os sacerdotes esqueceram. É que não foi a casa que os chamou para o trabalho. Não foi a casa que comissionou eles. Foi Deus muito tempo antes. Deus chamou aquela família dos levitas para o serviço da casa de Deus. A casa. Quem é a casa? Ninguém. Ninguém. Apenas alguém que Deus colocou. Mas que não pode interferir no seu chamado. Não foi nenhum homem que comissionou. Ou que deu uns dons a você. Que te chamou para o trabalho. Capacitou e te deu o dom. Ele deu o dom para que você use. E quem deu foi ele. Não foi o pastor Marco. Nem eu. Eu não tenho como dar dom a ninguém. E muito menos tirar. Só uma pessoa pode impedir você de servir e cumprir o seu chamado. Só uma pessoa. Você mesmo. Ninguém mais. Você tem uma missão. Você tem um ministério. Cumpra. Cabalmente. O seu ministério. Isso Paulo disse. Atimótico. E isso Deus diz a nós. Não seja negligente. Pois você foi chamado para servir a Deus. Amém. O que está escrito no verso 11. Amém? Amém. Mas o que é isso? Ele também diz que você foi escolhido para servir ao seu irmão. O que é que ele diz em seguida? Para ser seu ministro. Deus te escolheu para estar diante dele. Para servir e para ser seus ministros. Engraçado que se você for lá na língua original, no hebraico, a palavra que está é a mesma anterior. Servir e servir. Porque a palavra traduzida aqui por ministro, nada mais é do que a palavra serviço. Então lá você foi escolhido para servir e para servir. Assim está no original. Para nós foi traduzido para servir e para ser seu ministro. Por quê? O tradutor interpretou muito bem. Porque o segundo servir é referente ao irmão, não a Deus. É o ministrar. É servir a alguém em nome de Deus. Então nós não podemos apenas pensar que nós temos um compromisso com Deus. Eu também tenho compromisso com a igreja. Eu também tenho compromisso com o meu irmão mesmo. É muito comum você não falar, não, Deus sabe. Tudo bem, Deus sabe. Sabe, sabe mesmo. É presente, é presente, sabe tudo. O fato de ele saber não significa nada. A nossa responsabilidade permanece. Deus sabe, mas a nossa responsabilidade permanece. Nós temos a responsabilidade de servir aos nossos irmãos. Eu já falei aqui uma vez que a palavra justiça e a palavra esmola, ela é a mesma palavra. É a mesma palavra. Justiça e esmola. Então quando eu sirvo ao meu irmão, eu estou o ajudando, eu estou na verdade fazendo justiça a ele. Vocês devem lembrar do texto de Marcos que fala assim, não cuideis de dar vossas esmolas diante dos homens, porque já receberam o seu galardão. Lembra desse texto? Se você olhar uma outra tradução, não sei se percebeu isso, existe uma tradução que diz assim, não cuideis, no mesmo versículo, de fazer a vossa justiça diante dos homens. Uma tradução está de dar suas esmolas, na outra tradução está de fazer a sua justiça. As duas estão corretas, porque a mesma palavra significa ajudar ao próximo e também fazer justiça ao próximo. Porque no conceito hebraico, no conceito de Deus e no conceito bíblico, quando você ajuda o seu irmão, você não está fazendo favor. Você está fazendo justiça. Nós, quando ajudamos alguém, nós temos essa ideia, pô, fiz um favor para ele e o cara ainda não me responde mal, não é? E ainda é grato, fiz um favor. Então, você não fez favor. Se você ajudou alguém necessitado, você fez justiça. Você buscou o equilíbrio humano. Por isso a Bíblia chama a mesma palavra, usa a mesma palavra para falar de ajuda, de mola e também justiça. Você está chamado a servir, a doar-se em favor do seu irmão. Essa é a palavra amor. Deus é amor. Deus é amor porque Deus entregou a sua vida por nós. E o amor verdadeiro, o amor ágape, é o amor de entrega. Quando você tira algo de si, em favor de alguém. Somos chamados não apenas para estar com Deus, não apenas para servir a Deus, mas o texto diz que nós somos chamados também para servir o nosso. Amém? Então, vamos ler o texto como interessa. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para ser de seus ministros, para servir a Deus. Não seja negligente, renove o seu pacto com Deus nessa noite. E por último, o versículo 11 ainda nos ensina mais uma coisa. E nós fomos escolhidos para mais uma coisa. Para queimar incenso. Para estar com Deus, para servir a Deus, para servir irmão. Mas também para queimar incenso. A palavra catar aqui do Hebraico significa sacrifício. Sacrifício. Bom, nós sabemos que o altar de incenso era aquele altar que ficava permanentemente aceso. E que saía uma fumaça. E essa fumaça saía, tinha um furo no tabernáculo. E também tinha no templo para que aquela fumaça saísse. E diz a tradição rabírica. A Bíblia não fala isso. Isso aqui é só uma curiosidade. Mas diz a tradição rabírica que a fumaça saía e não se via o fim dela. E que por mais que pudesse ventar, ouvir tempestade, ela nunca se mexia de posição. Ela ia diretamente ao céu. Porque a fumaça carrega nela a simbologia dessa fumaça. Que era de 11 especiarias que ficavam sendo queimadas constantemente. Dez delas com um cheiro bom e uma delas com um cheiro ruim. 11 tipos de pedrinhas que ficavam sendo queimadas. Elas subiam ao céu simbolizando a adoração e a oração que ela levava a Deus só. Esse era o símbolo. Mas, esse altar de incenso que ficava lá, pertinho da cortina do Santo dos Santos. Vamos imaginar que nós estamos aqui no lugar santo. Aqui a parede é a cortina. E do outro lado da cortina está a Arca da Aliança. O Santo dos Santos. Aqui perto da cortina, onde está essa caixa aqui, ficaria o altar de incenso. Ali. Aqui ficaria o candelabro do censo. E aqui a mesa com os pães da proposição. E ali o altar de incenso. Aqui a outra porta. E ali fora o altar de sacrifício. Do lado de fora. Onde eram sacrificados animais. Bom, o que a Bíblia fala? Que esse altar de incenso aqui, que é o símbolo da adoração, ele não poderia ser aceso de qualquer jeito. O cara não poderia vir aqui com o fósforo e acender. Ele tinha que pegar uma brasa lá do altar de sacrifício. Vir com a brasa do altar de sacrifício. E com ela, acender. Não há adoração sem sacrifício. Aleluia! Enquanto você não sacrificar lá, não adianta acender nada aqui. Aleluia! Adoração não é de boca. Aleluia! Adoração não é feita de palavra e de música. Terra! Por mais que seja maravilhoso louvarmos ao Senhor juntos. Adoração é feita de vida, de sacrifício. Aleluia! E aí cantamos expressando aquilo que temos no coração ou expressando aquilo que não temos no coração. Qual? Você foi escolhido para isso. Sacrifício. E a adoração. Aleluia! Meus irmãos, isso é adoração. Pega a visão. Aleluia! Olha aí, Jesus. Eita, glória! Ezequias tomou a decisão certa. Ele falou, hein? A decisão foi. Está falando. Venha. Falou no foco. Não seja relaxado. Sim. Porque você foi escolhido. Aleluia! Veja que eu pulei essa palavra. Eu nem parei nela. Eu fui direto para estar com Deus. Para servir a Deus. Para servir ao Senhor e ao Senhor. E para adorar. Mas antes, lá atrás, ele disse. Vocês foram... Escolhidos. Ele corre. Escolhidos. Está cheio de gente aí fora que não foi escolhido. Você foi escolhido. Aleluia! Veja o tamanho da honra que Deus coloca sobre os seus ombros. Ele escolheu você. E aqueles homens atenderam. Os sacerdotes, vocês vão ler o texto, foram mais focados. Diz a Bíblia, que chegou uma hora. E tinha tanta gente. Tanto sacrifício para fazer. Porque o povo se voltou a Deus. Que não tinha sacerdote suficiente. Porque os sacerdotes, em outras palavras, foram mais lerdos. Em atender o chamado. Foram mais lerdos. Então, chamaram os levitos, que não eram sacerdotes. Falaram, ajuda no sacrifício. Vai matando animal, porque não dá conta. Porque o povo atendeu. E aí, eles foram mais lerdos. Mas chegaram depois. Mas chegaram. E houve um grande avivamento. Aleluia! E eles saíram. E vocês vão olhar o versículo. Os capítulos. Nós lembramos do 29. O 30 e o 31. O que virou esse país. Aleluia! E saíram evangelizando os povos vizinhos. As tribos que não estavam lá. E o povo cresceu. E o templo voltou à atividade. Oh glória! E logo depois, logo depois, logo depois, o livramento que Deus deu, que eliminou 185 mil inimigos. Deus estava no meio do povo. Valeu, aleluia! Lembrando. E abençoando. Porque eles resolveram. Fazer um pacto. Refazer o seu pacto. E eu quero pedir que você baixe a sua cabeça. Você ouviu o que Deus tinha para dizer para você hoje. Se você pediu para que ele falasse para você, é pior ainda. Falou. No seu caso, é pior. Porque você pediu. E tomou. Foi. Agora, o que é que você vai fazer? Deus pulindo a terra de Jesus. Como isso? Eu fui o primeiro a tomar. O que é que você vai fazer com aquilo que eu vi? Eita, Jesus. Deus te chama para refazer o seu pacto também. Versículo 10. Eu resolvi fazer um pacto com Deus. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel. Esse é o seu desafio dessa noite. Fale com Deus. Eu também recebo isso. Olha aí. Quem achar que deve vir aqui, não se constrante. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu resolvi fazer aliança com o Senhor. Porque eu fui escolhido para estar com o Senhor. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Eu sei que você pode fazer o mato com Deus onde você está Mas quando você vem à frente, você está dizendo A você mesmo Anjos As vozes celestiais Ninguém me segura Eu resolvi Eu decidi Fazer Paz Querido Deus Nós estamos aqui Porque Aceitamos A honra da tua escolha E queremos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós Não vamos fechar o tempo Nessa noite Eu quero reabrir o tempo Eu quero reacender as lâmpadas do candelabro Eu quero colocar novos pães Da proposição Eu quero acender o altar do sacrifício E sacrificar o Senhor E com a brasa dali Eu quero acender O altar Da adoração do Senhor Essa noite é especial Essa noite é especial Porque nesta noite Eu resolvi Refazer Refazer